Oi gente, tô aqui em Brasília, morei muitos anos aqui e eu vim mostrar pra vocês que muito diferente do que as pessoas dizem Brasília tem turismo sim tem muita gente que acha que não, que não tem o que se fazer aqui que não tem turismo, mas aí que se engana tem muita coisa legal pra fazer agora eu vim aqui no Congresso Nacional que é onde fica o Senado e a Câmara Federal e eu vou mostrar pra vocês na visita guiada como tem muita coisa legal lá dentro tem galeria de arte, biblioteca Música Aqui é a Câmara dos Deputados que a gente vê na televisão aqui que eles votam aqui é o plenário do Senado gente, que os senadores vêm aqui votar olha que legal, tudo isso a gente vê pela televisão que lindo plenário do Senado a visita guiada é muito legal porque eles mostram as obras de arte os presentes que os presidentes ganham você vai lá no plenário do Senado você vai na Câmara dos Deputados que são todas as coisas que a gente vê na TV e você tá lá dentro e é muito, muito legal pra quem gosta de política, de arquitetura e de arte vai gostar demais do passeio eu achei muito legal e é legal porque a gente vê as coisas na TV e daí de repente você tá aqui, sabe? é muito legal é de graça, você pode vir tanto agendado como sem agendar e é super, super de boa é muito legal acho que deve vir mesmo é muito bacana esqueci de falar pra vocês que aqui é obra do Oscar Niemeyer também tem obra de jato de bucão e aí aqui é o Senado e aqui a Câmara agora eu tô aqui na Catedral, gente que é uma das igrejas mais famosas aqui de Brasília ela fica bem na esplanada dos ministérios é um símbolo de Brasília de verdade você vai ver cartão postal tem essa Catedral e é muito legal vir aqui porque dentro dela tem vitrais e esses vitrais, eles variam o jeito que eles se encontram pela luminosidade então tipo assim, se você vier 10 horas da manhã esses vitrais vão refletir de um jeito se você vier 5 horas da tarde eles vão refletir de outro jeito, sabe? então é muito legal de vir aqui e é muito, muito lindo lá dentro e os traços da Catedral também são de Oscar Niemeyer Brasília inteira quase é de Oscar Niemeyer, né? olha que lindo esses vitrais e esses anjos aqui também são muito famosos e pra quem gosta de parque não pode deixar de vir conhecer o parque da cidade Sara Kubitschek que era a esposa do Juscelino Kubitschek, sabe? eles fizeram esse parque e homenagearam ela e aqui é muito legal todo mundo que mora em Brasília já veio aqui ou vem conhecer tem que vir aqui porque aqui tem muita área verde tem lago com bichinho tem ciclovia pista de cooper tem um parque de diversão aqui pras crianças então aqui é muito gostoso de fazer piquenique sabe? passear, fazer exercício andar de bicicleta então pra quem gosta de parque vale muito, muito, muito a pena vir mesmo vou mostrar um pouquinho pra vocês ó, aqui é o lago olha que lindo é um lago super grande antigamente aqui tinha uma piscina de ondas também só que eu acho que nem funciona mais mas antigamente eu tinha eu lembro que eu já vim quando eu era pequena olha que lindo aí as pessoas vêm aqui fazem os seus piqueniques vêm passar um dia gostoso pegar um arzinho fresco é muito gostoso aqui eu gosto demais aqui agora tá bem seco porque o clima tá realmente muito seco então tá tudo assim meio sem vegetação cheio de terra, né? mas quando chove aqui é muito, muito, muito bonito é muito bom ai agravizou a a a Abertura